É para o Zembrota Vê o passe É o Zembrota que trabalha lá pelo lado esquerdo Tem essa jogada, faz o toque para o Ronaldinho Deixou, Sidorf GOOOOOOOL O do Milan E um belo gol do time italiano Sidorf, camisa número 10 No toque de bola Lá na esquerda com o Zembrota Ronaldinho Gaúcho participando Dominou, deixou para o Sidorf E acerta um belíssimo chute Tudo igual em Baltimore Agora um para o Milan Um também para o Chelsea Primeiro o Sidorf tentou no jeito Por cobertura Tentando surpreender o Peter Sheck Não deu no jeito Foi na força, a exemplo do que tinha feito o Anel Boa participação Anel Boausions E aí Camis мат E aí Casbut